E anda logo que eu quero isso aqui tinindo, tinindo, rapaz! Tio Pintinho, você não quer catar o lixo enquanto o varro, por favor? Tudo bem, tá bem, dá isso aqui, dá isso aqui. Mas é pra limpar o chão de verdade, não é pra ficar fazendo carinho no chão, não. Me anda depressa, daqui a pouco nós vamos lavar o banheiro. Lavar o banheiro? Lavar o banheiro? É impressão minha, Dodô. Pera aí, pera aí. Lavar o banheiro, sim, é impressão minha ou você ousou reclamar? Você ousou reclamar, Dodô? Ô, Tio Pintinho, a José não tá tão mal assim, né? Você tá me saindo um Judas, não é, menino? Tá me saindo um Judas, nem pra livrar a cara da amiga, não é mesmo, Dodô? Pra livrar a cara da amiga? Você tratou de botar a garota pra trabalhar lá no botecão? Alto lá, alto lá. Eu só pedi pra ela tomar conta do botecão pra ela ocupar a cabecinha dela com pensamentos mais nobres, foi isso. Nobres. Enquanto isso, a gente se ocupa a lavanda privada. Exatamente. Eu não quero conversar, Dodô. Eu não quero, eu quero... Vamos limpar esse chiqueiro, limpa esse chiqueiro. Chiqueiro. O que que é isso? É ficar mais braçado. É... Nossa... Mas que eu te vi... O que 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 é isso? Mas que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Meu Deus do céu. Olha, eu vou dar uma vez. Vou dar uma vez. Vou dar uma vez. Esta é a última vez que eu limpo essa lambança que você e a dona Lorelei estão fazendo nessa possível. Que isso aqui. Se essa república continuar nesse estado lastimável, eu pego as minhas coisas e vou embora daqui. Não. Você me ouviu, né, Dodô? Ouvi. Ouvi. Prestou bem atenção, né? Estei. Chupou. Puxa, Lourdes, eu tô chateado de não ter ido com você lá no Defensor Público. Eu podia ter pedido um dia de folga pra te acompanhar. Eu falei com o Defensor Público e tá tudo certo. Ele disse que vai com a gente na audiência. Sentiu firmeza no cara, mãe? Ele disse que é pra gente não se preocupar, que vai dar tudo certo. É só o Theo ficar calmo e dizer toda a verdade pro juiz. Theo, ouviu, meu filho? É só você dizer a verdade que vai dar tudo certo. Como se fosse simples. Meu filho, você não vai estar sozinho. Todo mundo vai falar com o juiz. O seu irmão, os PMs, o rapaz que bateu com a cabeça. E o mentiroso do Eric também. É. Ele também. Mas por que esse rapaz tá inventando essa história sobre você, Theo? Pergunta pra Catarina, mãe. A queridinha do Pedro. Eles são namorados. Pedro, esse Eric é aquele... Aquele namorado da Catarina que a gente conheceu lá no clube? É. É ele sim. Mais uma razão pra você não ser sócio dessa moça, Pedro. Relaxa, mãe. Se tudo der certo, o máximo que a Catarina vai conseguir é você minha funcionária. Gente, a festa vai ser incrível. Um monte de gatinha, galera do colégio reunida, um lugar maravilhoso. O DJ vai arrasar, vocês vão ver. Quer dizer, né? Ele não é o DJ do outro planeta, mas a gente tá orientando o cara direitinho pra ele fazer um som legal, tá? É isso aí. A gente se vê lá, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, valeu. Ai, mais três, tô animada. Ah, esse DJ Pedro não tem nem chance, sabe por quê? Porque ele é novo, não conhece ninguém. A galera vai tudo comprar da gente. Ela é mais uma cliente, ela vive nas noitadas. Oi! Vai na praça da caldeira? Acho que eu ia perder essa. Que bom, tô vendendo esse convite. Eu já comprei ele na porta. Comprou com quem? Com o Pedro. Ah, Isabel, você me conheceu há um tempão, por que não comprou comigo? Desculpa, Catarina, mas é que quem compra com o Pedro concorre a um brinde. Brinde? Mas que brinde? Cara, aquele show na porta do Botecão foi demais. Foi mesmo? Quando é que você vai fazer de novo, hein? Aquilo foi só um aperitivo. Festa mesmo, vai ser amanhã na caldeira do clube. Ah, eu vi a Catarina vendendo ingresso. Deve ser pra essa festa, né? É, só que quem comprar comigo vai concorrer a passar a noite inteira do meu lado, podendo botar música e tudo. Sério? É, só tem que comprar o ingresso, fazer um set list e torcer pra ser sorteada. Nossa, é demais, hein? Eu quero um. Dá pra mim? Eu também quero. Imagina eu, DJ, pra uma noite? Gente, só não esquece de guardar o canhoto pro sorteio, tá? Então é verdade. Você tá mesmo mentindo que vai ter sorteio pras pessoas comprarem os seus ingressos. Eu não tô mentindo. Eu vou fazer um sorteio mesmo. E que prêmio é esse que você tá oferecendo? É uma coisa bem simples, mas parece que tá agradando, viu? Passar a noite do lado do DJ pra ajudar a botar as músicas, sabe? Se o prêmio é modesto, eu não sei, mas o DJ não é, né? O que eu posso fazer se essas meninas querem ficar num lugar mais cobiçado da festa? Ai, você se acha, né, garoto? E você tá doida pra comprar o ingresso comigo só pra poder passar a noite inteira do meu ladinho também, né? Pode falar? Ridículo. Olha aqui. Vamos fazer o seguinte? O seu é de graça. Não precisa pagar não. Então... Olha aí. Que isso, cara? Olha a furada que eu me meti, cara. Qual o problema, Eric? Depois pro juiz faz parte do processo. Depois é só você repetir tudo que você disse na delegacia que tá tudo certo. Não tem erro. Sei não, cara. Você sabe que eu dei uma exagerada naquele depoimento pra polícia, né? Tá. E daí? E daí? E daí que mentir pro juiz é coisa séria, cara. Você pode dar problema pra mim. Qual que é esse, Eric? Tá pensando em dar pra trás e deixar o Theo sair livre dessa? E aí E aí